É uma música, um favorito, mas essa realmente é a minha preferia. É uma colagem, né? É. É uma colagem. Porque eu fiquei muito feliz que quem fez essa música foi o meu amigo Renato Martins. E essa música, ele usou toda a criatividade dele, porque ele não tem nada a ver com a letra. Mas ele canta. Então... A próxima vai ser sobre um bairro lá de Mega Sol, não, Morico. É o seguinte, vai lá. Renato Martins. É um bairro lá de Mega Sol. 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 Não tem nada a ver com a letra. Não tem nada a ver com a letra. Não tem nada a ver com a letra. É um bairro lá de Mega Sol. O reino é o reino, a humaneira E ela até sempre o reino é meio E vem lá 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 na era que as suas Mas mesmo assim, chame, chame, chame Seu sounds em chase, seja o caleiro Seria melhor Mas é mais fácil Eu não sei Eu não sei Eu não sei Se eu estivesse só Seria melhor Eu não sei 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 Mas mesmo assim, não só, não só, se eu tivesse um sasenho, eu seria melhor. Mas mesmo assim, não só, não só, se eu tivesse um sasenho, eu seria melhor. Mas mesmo assim, não só, se eu tivesse um sasenho, eu seria melhor, se eu tivesse um sasenho, eu seria melhor, se eu tivesse um sasenho, eu seria melhor.